Esse corte é um oferecimento de Adaptogen, o melhor whey do mercado, qualidade incomparável. Corre lá, usa o cupom Rafa, que é 15% em todo o site. As paradinhas que eu uso e os maiores do Brasil usam e aprovam são o Landerlan. O link tá na descrição. Eu achei muito legal isso que o Japa falou das lesões, porque eu vejo que muita gente critica atletas que se distanciam um pouco do meio, muitas vezes não tá competindo ou não tá produzindo conteúdo, sem saber o que o cara tá passando. A gente vê que o público tem um carinho. Por exemplo, o Japa é um cara que eu nunca vi se meter em treta. Eu acho que tem 100% de aceitação, né? O Japa não tem hater. Nunca vi um hater do Japa. Ninguém fala mal do Japa. Então as pessoas têm um carinho muito grande por ele. Querem ver o Japa produzir conteúdo. Querem ver o Japa no palco. Querem ver o Japa na Pro League. Já tem a galera aqui falando no chat. Da hora, verão sim, galera. Só que não sabem o que o Japa tava passando. não sabem as lesões que ele enfrentou. Então é sempre legal a gente procurar saber o que tá acontecendo. E muitas das vezes a lesão que o cara tem é uma lesão que as vezes a pessoa não pode ver. Exato. E o cara nem quer expor as vezes, né, Japa? O Japa se afasta ali. O câncer teve tumor e teve que gastar 200, 300, 500 mil pra tirar. Porque se você não tiver esse dinheiro, você morre. Porque quando o câncer se alastra... Ah, já era. Porque é por isso que eu sempre falo pra todo mundo, galera. Gasta um dinheirinho com o exame. Por quê? Porque quanto antes você descobrir, é menos agressivo a quimioterapia, é menos agressivo a cirurgia. Porque depois que 15 anos tomando coisa proliferou pra outros pontos, sabe? É mais agressivo. Vai ter que tirar mais pedaço, vai ter que... Pô, muita gente, assim, que quando eu... Há mais de 4 anos atrás eu também tirei o pé. Porque, assim, como eu tive que tomar medicamento pra dor, porque tinha dia que eu não acordava, eu não conseguia viver sem tomar remédio, porque eu tinha dor. Então, meu fígado começou a esfarelar. Então, eu tomava... Eu fiquei muito tempo tomando uma dura por semana. O shape não é o mesmo. Fazia o máximo que eu podia, me dedicava muito, mas aí eu vi que, meu... Tem que usar droga. Não tem como eu chegar e... Pra competir, né? Competir, tu falando de competir. Shape bom, com pouquinha coisa você faz, irmão. E com uma por semana você já tinha o shape acima da média ainda assim, né? Não, já era top. Não pra pau, né? Não era físico olímpico, entendeu? Isso. Não, pra o seu propósito. Tipo, eu vivi... Mano, cara, pra mim ouvir que eu sou preguiçoso, que não sei o quê, pra mim é um absurdo. Porque, assim, eu sempre fiz muito insanamente todo dia, mano. Acordava e dormia pensando nisso durante muitos anos, sabe? Até isso realmente me consumia a saúde, me consumia tudo. Entregado? Me consumia o psicológico, me consumia... E eu achava que era normal. O seu problema foi o contrário. Não foi falta de dedicação. Mas sim uma dedicação e a motivação em excesso. Que fez você acelerar demais quando não precisava. Ô, parece que eu tenho 30 anos. Já faz... Desde os 20 anos parece que eu tenho 30, mano. Sabe? Porque eu olhava assim e falava... Não, me cobrava muito. O japonês, ele é assim. Por isso que ele se mata. Sim. E tem um nome de verdade de o cara morrer de tanto trabalhar. Você acha que tem uma ligação com a cultura? Muito. Mano, você pode ver todo japonês. Ele pode até ter criado aqui. Mas o jeitinho assim, os três jeitos é... Você sabe que é dali. Verdade. Sabe? Todo sujeito assim, mano. O outro japonês, ele reconhece o outro, sabe? Todo mundo que já conviveu com o japonês percebe que ele tem um jeito metódico. Trabalhador. É, mano. Trabalhador. Trabalhador. Porque, mano, pra mim eu pensei até em matar. Porque eu falei, velho, se eu não tô aqui pra produzir, eu vou fazer o que aqui, mano? Se eu não tô aqui pra servir, pra fazer as coisas, eu, mano, me senti inútil, tá ligado? Falei, caraca, velho. E eu perguntava, né, meu Deus, por quê, né? Ficava assim, caramba, mano. Tipo, vocês não tão falando de alguém que se dedicou pouco, mano? Eu fiz... Um ano tem 365 dias. Eu treinava duas vezes no dia. Tinha ano que eu treinava mais de 400 treinos, mano. É verdade. Porra, mano. Aí o pessoal achava que ia chegar junto ali e tal. Não vai, mano. Eu acordava assim e falava, não, mano. Eu realmente... Antes eu olhava assim, você vê no meu olho que eu dava a vida mesmo, mano. E tem uns caras que deu a vida mesmo. É. Morreu mesmo. Morreu. Morreu. Pô, e vários caras que a gente dava rolê junto, viajou junto. O próprio Cris, mano. Cara, como me dói, sabe? De ter as feiras e você não vai mais ver a pessoa, cara. Cris, o vilão, né? Não tem lugar nenhum mais. Lembra do vilão também, já? O Cani, mano. O outro Matheus, que ia pros rolê, pros bagulhos. O Matheus. Morreu com 23 anos. Era da Body Action. Tinha um contrato que eu tinha que subir. Aí ele pegou pneumonia. Aí ele já tinha gastado um dinheiro e tudo mais. E falou, não, não vou voltar atrás. Não vou. A milhão ali, potenar e bala, não sei o que lá. Então, olha assim, gente. Hoje eu olho que você não pode colocar o físico acima de tudo, mano. O dinheiro, a fama. Mano, isso é... Cara, de longe isso não é prioridade. Isso é consequência do fruto do teu trabalho, tá ligado? Verdade. Isso é a partir de um amor seu por algo que você fez. É uma recompensa de Deus. É algo que, sabe? O seu trabalho. Mas isso não... Eu vejo assim que... Eu sei que eu vou chegar no Olímpio. Eu vou ganhar. Vou ter todas as coisas. Mas o mais importante, mano, que eu penso é... Será que eu vou estar agradando a Deus ainda? Sabe? Não adianta eu ganhar o mundo e me perder aqui. Mano, imagina... Nossa vida aqui é curta. Não pense que a gente vive muito, não. Que a gente vive há 100 anos. Cara, você começar a ver a vida com 30 anos, você ainda é um menino. Você tá entendendo da vida agora, entende? Jesus esperou... Mano, Jesus foi Deus. Ele esperou o tempo do processo. Ele só foi curar com 30 anos. Tem o tempo do processo de todas as coisas. Davi foi rei, mas não foi de uma hora pra outra. Ele foi ungido a rei ali pelo sacerdote, mas só foi cumprido depois de grande. Então as pessoas têm que entender que tem o tempo do processo. E é essa pressa que tá matando. Porque uma bênção antecipada é uma maldição. E talvez Deus tenha lhe feito passar por tudo isso pra lhe capacitar e mostrar o seu propósito Eu acredito demais nisso. Eu acredito demais nisso. Que é nítido hoje, que a gente tá vendo aqui, né, Rafa? Que tem um propósito nítido de Deus nesse esporte, na sua vida. Que vai ser motivar muitas pessoas, educar, passar essa visão que você tem. E essa é a única coisa que me fez continuar, mano. Tá ligado? Sustentado totalmente por Deus, mano. Porque é difícil, mano. A vida não é fácil, não. É. Transcrição e Legendas Pedro Negri